Música 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 Salve, salve, tropa! Dessa vez eu to aqui Jogando Path of Titan Rapaziada, e eu to aqui No mapa de nova era Se eu não me engano esse é o nome desse mapa Que eu to, e hoje eu to aqui Jogando de spin, rapaziada Música 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 E hoje, mano, eu to afim de pescar Olha, mano, que isso, mano Tem um monte de bicho ali Que spawnou, mano, mas tudo bem Spawnou um monte de bicho ali, mano, tem uma tartaruga Ok Um pirarucu, o peixula, mano Quem tá pelo peixula? Não vai Olha, o pirarucu O pirarucu eu peguei Mas o peixulão não dá, não Porque eu já vi pegar o peixulão, né Aqui não tá dando, não, mano Não sei porquê, mas tudo bem Bora lá Vamos ver, mano Vamos comer Só que não engoli, né Vamos comer aqui Vamos soltar Solta, Luiz Solta Vamos soltar esse aqui primeiramente Olha ao redor, né Soltou, aí ó Come Come Subiu Oxi, mano O negócio desapareceu Bora lá pegar a mão pra cu, mano Afundar, afundar, afundar Afunda Afundei Oxi, mano Isso aqui é osso, mano Isso aqui é osso, brother Tô tentando pegar esses peixes aqui, mano O peixe lua não tá dando, não Não cabe na boca do meu espino, mano Até tem uns tubarão aqui, maluco, mano Tudo bem Arraia, nego Uma arraia aqui, brother Vou pegar Ah, peguei Pegou o peiro no cu Peguei esse peiro no cu, mano Vou engolir direto, mano Engolir aqui mesmo, olha Foda Engoliu aí sim, mano Agora vamos lá Ele agora, mano Pra ver o que é de bom Bora, mano Olha lá Olha ao redor, né Olha lá um tala ali, mano Um tala só do... Um tala só do Romeus ali É um tala que tá ali, mano Com algo na boca Um peixe Que isso, mano Lá na frente Vamos correr Ok... Eu já tô vendo o dinossauro ali, mano Eu esqueci o nome do dinossauro, mas... Ornito... Olha, mano Oxe, velho, nossa, mano Sai daqui Namora, mano Nossa senhora, mano Ah não, eu vou te matar Ah não, vem cá Vem cá, velho, vem cá Vem cá Vem cá Vai morrer, mano Vai morrer, mano Toma aí, ó Sequência de golfe, ó Agarrada e mordida Agarrada e mordida, mano Olha, mano Morra Vai Nossa senhora Batalha épica, ó rapaziada Desfilme essa, hein Só que não Erro Não vai tentar, não Nossa, não tô aqui Não, não tô aqui Amor, eu não vim Vão rodar Volta, mano Pelo amor deus Volta Voltou, ó Nossa, mano Aí renascemos Ok Olha lá Nossa senhora Olha quanta gente que tem, mano Lembrando que esse mapa é de BBP, tá rapaziada Não tá Tem vários dinossauros aqui Olha lá Um beino, mano Um estego ali Uma espécie Tem umas Megalane ali, mano Um escalango ali, mano Alompak Ornitomi, mano Não sei aqui Ornitomi Ih, tá vendo o Rex, mano Batalha clássica, ó Nossa, mano Ó Rapaziada Vai Tá branco ainda Vai, mano Nossa senhora Batalha épica Vai 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 Nossa, Alompak, mano Paki, sai daí Paki Sai daí, Paki Sai daí, é bom mesmo? Não, não Sai daí Sai daí, filho Sai daí, irmão Olha o jacareiro Olha o jacareiro Não, mano Tá